O que será que tem aí em cima? Luz? Ah, carro! Uma garagem Pô, cadê a mulher, cara? Será que quando eu jogar com ela vai ser igual? Ou eu jogo na perspectiva dela? Mesmo de... A história é diferente A porta é diferente Caralho Caralho Você tem que me enxergar. Você tem que me enxergar. Ei! Quem é isso? Fique firme. Lá. FBI. Desculpe. Obrigado. Por sua ajuda. Surpreta que você conseguiu isso tão longe. O FBI, hein? O que está acontecendo aqui? Desculpe. Essa informação está classificada. Onde você está indo? Desculpe. 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 Desculpe perguntas e sai daqui. Desculpe. Desculpe. Por que você não tem um cartão aí não? Proceda aqui. Ei! Eu não estou terminando falando com você. É mal educada pra caramba. Podia arrumar pelo menos um cartão, né? Você quer que eu vá embora? Pasada pra caramba. Hum. Hum... Eu vou pegar uma caixa E aí, Luiz, beleza? Essa é a mesma chave que eu preciso usar lá em cima Munição Munição Tranquilo cara! Tranquilidade! Será que tem alguma coisa nela? Tem alguma coisa dentro! Hummm! A chave da viatura! Bom né, porque estava olhando aquela caixa e não estava sem para nada! Será que eu vou na viatura primeiro? Vou dar uma olhada aqui em volta Será que tem mais cachorro? Ih rapaz, que era o canil! Pode continuar preso Pode continuar preso Nem falo! Nem falo! Tops! Ah, primeiro não tem corpo, só tem uma plantinha! Isso aqui é o necrotério? Não, é o necrotério! Ai caralho! Caralho que as baratas, mano! Gigante! Será que eu acho que alguma delas vai sair com as coisas que eu não vou gostar muito? Não. Isso aqui não faço? Tá... Vamos lá signed on up! Meu Deus! Tenta! 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 Tá... Tenta! ai caraca ai? ok a chave ai sim ai ai caraca o cara me diz que acordou o outro cara ah cara, morre? caraca mano que desgraça um bicho imortal por isso que eu não faço morrer nunca só para fazer gastar munção ah, vou embora viu e não esta num lugar muito saudável é uma plantinha ali? é erva azul é da boa vou misturar com essa aqui mix de ervas não arranca as pernas do zumbi e termina na faca ah é? qualquer parte do corpo do dano é o mesmo? pô, eu estou perdendo mó tempo dando headshot, perdi muito tiro à toa ah, peraí que tem um pô, eu estava tentando dar headshot à toa então ai caraca peraí peraí onde que era aquela porta? eu não posso passar ainda dentro então né peraí 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 ah lá dentro da ponta da пойдetти de tiro mesmo peraí tem que entrar lá á vai forzar na cabeça logo o desgraçado chegueu aí, ai na minha cara não pô suprema Caraca, mano Será que pode não ter mais ninguém, não? Me parar de... É, então O problema na cabeça É que É muito mais fácil de errar o tiro Ah, cara, vou usar essa Show Será que tem aqui dentro agora? Carvinha Ah, outro rolo de filme Acho que não vai ter mais nada, não É daqui Não, não é pra cá não Não, não é pra cá não Agora que a chave era de coca Agora que a chave era de coca É daqui É daqui Não dá nem pra ver o número 7439 Ah, deve ser esse ali Né? Será? Se for pela placa Não dá pra ver É daqui Já viu que eu vou sair por ali depois, né? Tem até uma plantinha ali 7439 Deve ser aquele carro lá fora Hum Hum Qual foi aquele barulho com ele? Qual foi aquele barulho com ele? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? O que é que tem aqui dentro? Caraca, essa pistolinha daqui a pouco vira um... um... uma bazuca, maluco! A arma só cresce? Vamos lá onde a mulher foi, né? Ah, o mapa! Ah, essa delegacia é muito grande, cara! Neste... Aham! 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 Ah, ela virou! Ah, tá! Ela vira tipo semi-automática ali, né? Caraca, isso aqui tá aparecendo muito alcatrache! Caraca é sinistro! Mesmo sendo uma prisão...